o lote 52 é um golzinho vamos lá vou pegar nesse golzinho 8.000 condicional 7.808 é o limite 8.000 alguém me confirma 7.800 800 vou pegar 8.000 8.000 8.000 leva o condicional uma 8.000 8.000 vou levar condicional duas 8.8 condicional 8.000 condicional já tem online 8.000 sai amanhã resposta amanhã 8.000 se sai hoje ok mas a gente coloca para amanhã 8.000 vou levar condicional online uma 8.000 duas e 8.000 condicional vamos em frente lote 53 aqui no telão é um x35 veículo blindado qualquer regularização é por conta do arrematante lote 53 e eu vou sair nele vou pegar um condicional de 25.000 24 e meio 25 24.500 vou pegar 25 mil 25 mil vou levar condicional 25 mil uma 25 mil é o limite é excepcional preço pode pegar 25 mil uma 25 mil duas obrigado vou deixar em aberto online 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 25 mil vou condicionar uma 25 mil 25 mil duas e 25 mil 25 mil condicional próximo lote é um voyage olha que beleza 25 mil 22 e meio vinte e dois e meia vo calma que beleza Barriga 439 22 e meio 22 e meio online 22 e 5500 22 e quin sangue e vamos lá 22 e 23 sim 23 mil 19 23 mil 500า para ao estado 23 15 mil 23 e 3230 12 deepitation on the white 23 mil no Voyage, uma e 23 e meio, 24 de pé, 23 e meio, 24 online, 24 e meio é seu, 24 e 500, 500 aqui no auditório, mais um pouquinho vou vender, 24 e meio, 24 e meio, uma, 25 online, 25 e 500 online, vou vender, vou vender online, 25 e meio, tá liberado, é pra vender, 25 e meio, 25 e meio, uma, 25 e meio, vou vender o Voyage, 2 e 25 mil, e 6 aqui na minha frente, e 6 e 6 e 6 e 6, 26 mil e vou vender, e 500 online, e 500 online é pra vender, uma, 26 e meio, 2 e 26 e 500, vendidos, vendido online, obrigado, lote 57, 25 mil é o Renault Kwid, 2020, saiu de 25, 25 mil, 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 vamos lá, 25 mil no Renault Kwid Zen, carro 2021, 25 mil, 25 mil, 25 mil, olha que beleza, 25 mil, 25 mil, tá bem pertinho, mais um pouquinho já vou vender, 25 mil, uma, carro de 44 mil e 500, tô vendendo por 25 mil e 500, é só confirmar, mais 500 leva, 25 e meio, 25 e meio, 25 e meio, vou vender, vou vender por 25 e meio, uma, 25 e 500, é venda, é só confirmar, uma, duas, vou pegar condicional, 23 e 800, vou pegar 24 mil, 23 e 8, 24, aí praticamente metade do preço, aí é só pegar, rapidinho, hein, antes que alguém pede, vai, carro de 44 e meio, já tenho 24 mil, vou levar condicional, condicional, que oportunidade, 24 mil, vou levar condicional, online, online, 24 mil, é condicional, uma, e 24 mil, vou condicionar, duas, e 24 mil, condicional, obrigado, lote 60, é um polo, 2 mil, 27, 7, condicionar, 14 mil, condicionar, 14 mil reais, 13, 814, nada mais, 14 mil, leva condicional, uma, 14 mil, leva condicional, duas, e 14 mil, obrigado, vamos, Estou pegando, estou pegando condicional, no lote 60, é um polo, 14 mil reais, online, 14 mil, 14 mil, 14 mil, é condicional, uma, 14 mil, é condicional, duas, e 14 mil, condicional, Lote 72, é um voyaginho, 16, 17, olha que beleza, chegou funcionando, 19 mil, confirmado online, 19 mil, é a saída, 19 mil, online, online, 19, 19, 19, 19, 19, 19, Documentação, 30 dias úteis, Banco Bradesco, é o lote 72 e 500, 19 mil, 19 mil, 19, 500, 500, e vamos em frente, 19 mil, lote 72 por 19, 500, 500, 500, vou levar, condicional, é uma venda condicional, está bem, próxima, Uma, 20, 19, 500, 19, 500, vou levar, condicional, online, 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 19,5, está bem próximo, e 19,5, uma, 19,500, é venda condicional, duas, parou, não mais, e 19, 20 mil, 20 mil, 20 mil, está só no online, 20 mil, 20 mil, é condicional, Mais um pouquinho, vende, hein, mais um pouquinho, pouquinho, para vender, 20 mil, 20 mil, ainda é condicional, online, uma, 20 mil, 20 mil, ainda é condicional, online, duas, e 20, 20, 20 mil, condicional, só aguardar a liberação, obrigado, lote 73, é uma S10, É uma S10, é uma S10, flex, 2007, 2008, a S10, e eu vou sair nela, de quanto? 18 mil e 500, para começar, 19, vou pegar, condicional, 18, 500, 500, vou pegar, 19 mil nela, 18,5, 18,5, vou levar, 19 mil, condicional, 19 mil, 19 mil, 19 mil, vou levar, condicional, online, ou presencial, 19 mil, 19 mil, é venda condicional, uma, 19 mil, vou levar, condicional, online, ou presencial, duas, alguém confirma? Vou pegar, 17 mil, vou pegar, 17 mil, condicional, 16, 800, 17, na S10, é condicional, 17 mil, vou condicionar, 17, 17 mil, uma, 17 mil, duas, e 17 mil, condicional, vamos em frente, lote, lote 74, é um Celtinha, 2010, 11, olha que beleza, Celtinha, e eu vou pegar nele, 6 mil, já tenho, 6 mil, vou levar, condicional, online, 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 e 6 mil, e 6, 6 mil, uma, e 200, e 400, e 400, e 400, 400, tá só no online, online, 600, e 800, 6 e 8, 7 mil, online, é condicional, 7 mil, online, é condicional, 7 mil, 200, é condicional, online, no Celtinha, 4 portinhas, Life, 7, 200, 200, vou condicionar, uma, 7, 200, é 400, e 400, 400, é condicional, uma, 7, 400, é condicional, condicional, 2, e 7, 400, condicional, está bem próximo, obrigado, vamos lá, senhores, vamos iniciar com o Banco Bradesco, a primeira parte, vai do lote número 1 ao 24, todos os documentos prontos, primeira parte do Bradesco, que é todos os documentos prontos, todos os IPVAs pagos, vai do lote 1 até o lote 24, lote número 1, lote número 1, é uma Duster, 19 e 20, manual do proprietário, gasolina, alto e GNV, com kit GNV, e eu tenho uma proposta online de 45 mil e 500, para começar online, vamos lá, 45 e meio online, 45 e 500, já tenho, 46 online, 46 mil online, 46, vamos lá, 46 mil, 46 mil, tá só, e 500, e 500, agora, e 500, 500, 500, e 500, 46 e meio, 46 e meio, 47, 47 mil, 47 mil, e vou vender, já vou vender o lote número 1, por 47 mil, 47 mil, vamos ir 200, 47 mil, agora, vamos incrementar 200, 500, 47 e meio, 47 e meio, vamos lá, 47 e 500, e 500, e 500, e 500, e 500, e vou vender, uma, 47, e 700, e 700, e 700, está no online, 900, 47, 900, e vamos lá, 47, 900, 900, 48 e 300, 48, e 500, e 500, e 500, e 500, e 500, vou vender, vou vender a OROC, 48, 700, se é uma Renault, 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 2019, 2020, 49, 100, 49, 100, 49, 100, e vou vender, uma, 49, 100, e vou vender online, duas, parou, não mais, e 49, 500, e 500, e 500, e 700, 49 mil, carro de 80 mil reais, olha que maravilha, 49, 700, 700, e vamos lá, e vou vender, uma, 49, 700, e vou vender, Duas, e 49 mil, e 50 mil, e 100, está só no online, 300, 50 mil, e 300, agora, e 300, e vou vender, uma, 50 mil, e 300, e vou vender online, duas, e 50 mil, e 300, e 700, e 700, e 900, 50 mil, e 900, está só no online, Está só no online, e vou vender, uma, 50 mil, e 900, e vou vender online, duas, e 50 mil, e 1, e 300, e 500, e 500, e 500, e vamos lá, 51 e meio, 51 e 500, e 500, e vou vender uma, 51 e 500, e vou vender duas, e 51 mil, e 500, e 900, e 900, 900 online e vou vender, e 52 e 100, 52 e 100 e vou vender online, uma, 52 e 100 e vou vender online, duas, e 52 e 500, e 500, 500 está só no online, 700, e 700, 700 está só no online, uma, 52 e 700 está só no online, duas, e 52 mil, e 3 de 100, 53 e 300, vamos lá, e 300, quem paga mais leva, 53 e 300 na UROC, uma, 53 e 300, duas, e 53 mil, e 700, e 700, e 700, e 900, 53 e 9, 9, 9, 9 e vou vender, uma, 53 e 9 e vou vender, duas, e 53 mil, e 9, e 4 e 100, 54 e 300, vamos em frente, 54 e 300, 300 é o lote número 1 do Banco Bradesco, uma, 54 e 300, duas, e 54 mil, e 700, e 700 online, 700 online, vamos lá, uma, 54 e 900, e 900 online, uma, e 900 online, duas, 54 mil, e 9, e 55 e 500, olha que beleza, e 700, e vamos lá, 55 e 700, uma, 55 e 700, duas, e 55 mil, e 6 e 100, e 6 e 300, 56 e 300, vamos lá, quem pagar mais leva, 56 e 300, e vou vender 500, e vou vender uma, 56 e 700, e 700 eu vou vender uma, e 700 eu vou vender, duas, e 56 e 7 e 700, 57 e 100, 57 e 100, 57 e 300, vamos em frente, carro de 79 mil e 400, praticamente 80 mil reais, olha que maravilha, 57 e 300, e 57 e 300, e 57 e 300, e 700, e 700 online, e 700 online, uma, e 700 online, duas, e 700, e 700, vendido, vendido online, obrigado, lote número 3, é uma Renomaster furgão do Banco Bradesco, ela é 21, 22, carro completinho, olha que beleza, e eu tenho quanto para começar, senhores, 100, e 4 mil reais, para começar, 104 mil na Renomaster, 104 mil, vamos lá, 104 mil, está bem pertinho, vamos em 105, 105, 105 aqui no auditório, 105 mil, vamos lá, 105 mil, 105 mil, confirmado, 106 online, 106 mil online, anda para frente ali, vai tirar, ah, vai filmar, Tá, já leva para lá, senão não vai enxergar ninguém, isso, põe a foto dela, 106 online, 107 aqui no auditório, 107 mil, 107 mil, pode levar, 107 mil, 107 mil, 8 online, 108 mil online, online 108, e 9, e 9, e 9, e 9, e 9, e 9, e 9 aqui no auditório, 109 mil, e vou vender daí para frente, está liberada, Quem pagar mais leva, 110, 110 mil, 110 mil online, e 11, 111 mil na furgão, 111 mil na Renomaster, 111 mil, e vou vender, 1, e 111 mil, e 12, e 12, e 12, e 12, e 13, e 13, e 13 aqui no auditório, 111 mil na Renomaster, 113 mil na furgão, 113 mil, e 14 online, e 15 é do senhor, 115 mil aqui no auditório, 115 mil, vou vender, 1, 115 mil, 2, e 16, e 17, voltou no auditório, e 117 mil, e vou vender, 1, 117 mil, 2, e 117 mil, e 18, online, E 19 é do senhor, 119 mil, voltou no auditório, 119 mil, 119 mil, vou vender presencial, 1, 119 mil, vou vender, do, e 20, e 20, e 20, e 20, 120 mil online, e 121 presencial, 121 no auditório, 121 mil na Renomaster, e vou vender, 1, 121, vou vender presencial, 2, e 121 mil, Fechou? Vendido para o senhor, obrigado, só aguardar, vamos para o lote número 7, aqui no telão, é um Siena 2014, 15, gasolina, Final que o GNV, com kit GNV, olha que beleza, e eu já tenho 15 mil e 800, para começar, 15 mil e 800, 800, e vamos em frente, 15, 8, 8, 8, 8, Daí para frente, vou levar condicional 16, hein, 16, 16, é excelente o preço, carro completinho, direção aro, vira e trava, É só me confirmar 16 mil, que eu levo condicional, 1, 16 mil, eu levo condicional online, o presencial já tem online, 16, 16, 16, vou condicionar, 16 mil, vou levar condicional online, Online 16 mil, 16 mil, 1, 16 mil, vou levar condicional online, 2, parou, não mais, e 16 mil, condicional, está bem próximo, obrigado, Lote número 8, lote número 8, é um Voyage 2017, 17, é no estado que se encontra, e eu já tenho, Alguém confirma, vamos pegar 19 mil, condicional, 18, 800, vamos por 19, aí ficou maravilhoso, hein, 19 mil, condicional, Alguém confirma, 19, Agora, foi agora, 19 mil, vou deixar em aberto, é só confirmar, 18, vamos tentar 18, com 18 mil, 17, 818, 18 é o limite, Alguém confirma, já tenho 18, vou levar condicional online, 18 mil para condicionar, 1, 18 mil é venda condicional online, 2, E 18 mil, condicional, vamos tentar, obrigado, vamos adiante, lote número 13, é uma Land Rover Evoque, é uma Evoque 2013, 13, manual do proprietário, teto solar, sem a chave, é no estado que se encontra, E eu já tenho 46 e meio online, sem a chave, 46 e 500, 500 online, 46, 47 e 500, e 500 aqui no auditório, 47 e meio aqui na frente, vou vender, vou vender, vou vender, vou vender por 48, 48 e meio, 48 e meio sem chave, E online primeiro, 48 e meio online, vou vender online, 49 e meio, 49 e meio é sua, 49 e meio online, 50 mil é sua, 50 mil, 50 mil, quem paga mais leva, uma, 50 mil vou vender, duas, e 500 online, 51 lá atrás, online, 51 e meio de pé lá atrás, 52 aqui, 52 online, 500 é sua, 52 e meio aqui na frente, E vou vender, e 3 online, e 3 e meio, e 3 e meio, e 3 e meio, e 3 e 500, 53 e meio, vou vender, uma, 53 e meio, duas, 53 e meio, duas, 53 e quatro, 500, 500, 500, 500 aqui no auditório, e vou vender, uma, 54 e meio, duas, e cinco, e cinco, e 506 é sua, 56 mil, 56 mil, vou vender, E 500, 57, 57 mil, e vou vender, e vou que uma, 57 mil, duas, sim, e 500, e 500, e 500, 58, 50, é uma dynamic, 58 mil, uma, 58 mil, duas, e 58 mil, E vamos para o lote 18, vamos para o lote 18, vamos para o lote 18, vamos até o 24, depois temos mais Bradesco, lá pelo lote 64, lote 18, é um Renault Fluence, Esse câmbio automático, e eu tenho quanto para começar, vou começar com 19 mil, 18, 800, 18, 800, vou pegar 19 mil, 19 mil, 19 mil, vou levar condicional, 19 mil, 19 mil, vou condicionar, uma, 19 mil, vou levar condicional online, ou presencial, duas, alguém me confirma? 19 mil, alguém tem interesse, 19 mil, não há interesse, 18, vamos tentar 18, 18, 18 condicional, olha aqui, carro de 49 mil, estou pegando 18 mil reais, Olha, vou deixar em aberto aqui, 17 mil, aí menos do que isso, só de graça, 16, 800, 17 mil, Carro de 49, pode pegar que vale, e vou levar condicional, online, online, 17 mil, 17 mil, vou condicionar, uma, e 17 mil, é venho da condicional online, 2 e 200, e 200, 200, 200, 200, 200, vamos em frente, 17 mil, quem paga mais, eu condiciono online, 17 mil, vou condicionar, uma, 17 mil, vou levar condicional online, 400, 400, 400, 400, está tudo online, é condicional, uma, 17, 600, 600, 600, 600, é condicional online, uma, 17, 600, é condicional, 800, 800, 17, 8, 8, 8, 8, é condicional, uma, 17, 800, é condicional, duas, 18, 18, 18, 18, 18, 18, e vou condicionar, uma, 18 mil, vou condicionar, e 200, e 200 online, uma, e 18, 200, é condicional, 2.18.400 E 400 está só no online Vou condicionar 1.18.400 Vou levar condicional Renofluência online 1.18.400 2.18.400 E 400 Condicional Condicional online Obrigado Lote, lote 21 É uma Nissan Versa 1.6 Carro 17 18, gasolina, álcool e GNV Com kit GNV 23,5 Confirmado 24 E 525 E 500 já tenho 25,5 26 online 26 mil na Nissan 26 e 500 26 e 500 26 e 500 27 online arredondou 27 mil e 500 27 mil e 500 Está só no online 27 e 500 28 mil 28 mil 28 mil Está só no online Vou vender Vou vender online 28,8 Vamos em frente 28,5 Quem pagar mais Leva 29 mil 29 mil 29 mil 29 mil Está só no online 29 mil Vou vender online 29,29 29 e 500 Preço excelente 29,5 Na Nissan Versa 30 mil 30 mil Arredondou no online 30 mil e 500 31 31 mil 31 mil Está só no online 31,5 31 e 500 32,32 32,32 Está só no online Vou vender online 32 mil 32 mil 32 mil 32 mil E 500 Agora 32,5 32,5 33 33,33 Vou vender online 33 mil 33 mil É venda É venda É venda E vou fechar Uma 33 mil Vou vender online E 500 E 500 500 Está só no online 34 34,35 35,5 35,5 36 36 mil Na Versa 36 mil No Nissan Uma 36 mil Vou vender online Duas Parou E 36,5 E 36,5 500 500 536,5 37 mil 37 mil 37 mil Carro do Banco Bradesco Uma 37 mil Vou vender online Duas E 30 E 7 500 500 500 500 500 Está só no online Uma 37,5 É para vender online Duas E 37 mil E 500 Vendida Online 37,5 Agora Nós vamos Para o Banco GM Do lote 25 Ao lote 28 Atenção As despesas Do Banco GM São valores Maiores Então o valor do carro Mais 5% De comissão Mais as despesas Prestem atenção Nas despesas Lote 25 Olha que maravilha É uma S10 2020 2021 S10 Olha que beleza Automática E eu já tenho Quanto confirmado 115 mil E 500 Online Na S10 É uma LT Documento pronto IPVA pago 115 115 Vamos lá 115 500 Online Online 115 1500 Está só no online Online 115 E vou vender Vou vender online Vou vender online Carro de 166 mil 116 116 Aqui no auditório 116 mil Na S10 Vou vender Ele é 4x4 LT Vou vender presencial 116 mil Uma E 116 mil Vou vender presencial Duas Online E 116 mil Vendida Vendida Para o senhor Só aguardar Obrigado É venda Vamos em frente Lote 27 É uma Nissan Kikis 2019 20 Olha que beleza Esse Kikis 2019 2020 Banco GM 59,5 É a saída 59,5 Online 59,5 Online 59,5 Vamos lá 59,5 Está só no online 59,5 60 mil 60 mil 60 mil 60 mil 60 mil E 500 E 500 E 600 E vou vender Vou vender A Nissan 60,5 Quem paga mais Leva 60 mil E 500 Eu vou vender Online A Nissan 60 mil E 500 Carro do Banco GM E vou vender Online Uma 60 mil E 500 É venda Online Duas Parou Não mais E 60 mil E 500 Vendida Online Obrigado Lote 28 É uma Eco É uma Eco Esporte 1.6 16 17 Motor Queima Óleo Foi colocada Agora Essa mensagem Manual Do proprietário E eu vou Sair E eu vou sair Nela De 35 1.500 Para começar 35,5 Na Eco Esporte 35,5 Vamos lá 35,5 Carro Carro 1.6 35,5 35,5 Olha que beleza 35,5 35,5 35,5 Vamos lá 35,36 36 aqui no auditório 36 mil Vou vender Vou vender Vou vender Vou vender 36,5 36,5 36,5 Do lado Vou vender 36,5 Vou vender A Eco Esporte Uma 36,5 Vou vender Presencial Duas E 37,5 37,5 37,5 37,5 Uma Motor Está queimando Olha É a formação Que entrou Agora 37,5 37,5 Online Vou vender Uma 37,5 37,5 37,5 Aqui no auditório Vou vender Vou vender Presencial Por 37,5 Uma 37,5 Vou vender Presencial Duas E 38 38,38 38 mil Online Vou vender Uma 38 mil Vou vender Online Duas Parou E 38 mil Vendida Online 38 mil Lote 34 É um palinho Olha que belezinha Documento pronto 13,5 E a saída 13,5 Ele é de sinistro recuperado 13,5 Eu tenho Sinistro recuperado Carro de 26 mil Documento pronto Ele é sinistradinho Completinho Direção É um árvore de trato 13,5 E a saída 13,5 E a saída 13,5 4 portinhas 13,5 13,5 13,5 Levo o carro Levo o documento Mais um pouquinho Vou vender 13,5 E 500 500 500 E vamos em frente 13,5 Uma 13,5 Eu tenho E vou vender Por 13 mil E mais 200 E 700 É venda É só confirmar Que já leva 13,7 Leva esse lindo palinho ELX Tabela é 26 mil E vou vender Vou vender online 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 13,7 Para vender E vende 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 Agora Uma E 13,7 E vou vender online Duas E 13 mil E 9 E 9 9 9 Vamos em frente 13,9 Para vender Uma E 900 Duas E 900 Vendido Vendido Online Obrigado 49 Vou pegar Vou deixar em aberto Aqui É o mínimo Tá 6 mil É o limite Lote 50 É uma Meriva 6 mil Já tem online Vou condicionar Uma 6 mil Vou condicionar Online Duas E 6 mil 200 200 200 online Vou levar condicional No Clio 6 e 200 É condicional Uma 6 e 200 É condicional Online Duas Online E 6 mil E 6 mil E 200 Condicional Obrigado Lote 69 Põe ela no site Bonitinha Você vai ver uma coisa Lote 69 É um Jeep Renegade 18 18 Ano em modelo 39 e meio Para começar Documento 30 dias 39 500 500 Online 39 40 mil Online 40 mil 40 mil Tá tudo online Olha que maravilha 40 mil E que Vou vender 41 41 Vou vender O Renegade 41 mil 41 mil 41 mil Para vender online 500 E 500 41 e meio 41 e meio Vamos lá 42 42 42 42 E 543 43 mil 43 mil Vamos lá 43 mil 43 e meio 43 e meio 44 mil 44 mil Tá tudo no online Vou vender 44 no Renegade Online Vou vender online 44 mil 44 mil É para vender Uma 44 mil É para vender online Duas Parou Não mais E 500 E 500 E 500 E 500 E 500 45 45 mil Arredondo online 45 mil 45 mil 45 mil E vou vender online Uma 45 5 mil E vou vender online 45 mil Duas Parou E 45 E 500 E 500 Online E 500 Online E vou vender Uma 45 e meio Vou vender Duas E 45 E 45 mil E 500 E 500 Vendida online Obrigado Vamos para o lote 70 Uma estradinha 2019 E 2020 40 mil E 500 E a saída E vale E vale E vale Essa estradinha Vale 76 mil É uma Fruidon 41 e meio Vale 70 mil A tabela Mas não vale É a FIP Ué O que eu posso fazer Não gosto É É mais É mais Mais cara Amolicar Tá mais Mas o Bradesco É FIP Pode pagar Mais barato 43 online 43 online 43 vamos lá 43 e meio 43 e meio Lá fora 43 e 500 Lá fora 43 e meio 43 e meio Presencial 43 e meio 43 e meio Na estradinha 43 e meio Uma 44 mil 44 mil Online E online E vou vender Vou vender Vou vender Por 44 mil E 500 E 500 E 45 45 mil É venda 45 mil 45 mil Vou vender online 45 mil E 500 E 500 46 46 46 46 E 500 46 e meio 46 e meio 46 e meio Vamos lá 46 e meio 46 e meio 47 47 mil Online E vou vender 47 47 mil É venda online Na estradinha E 500 E 500 48 48 mil Na estradinha E vou vender 48 mil 48 mil Uma 48 mil É venda Online E 500 E 500 E 500 E 500 Online 49 mil 49 mil 49 mil E vou vender Online 1 49 49 e 9 mil E vou vender online 2 Parou Não mais E 500 E 500 500 na estradinha 50 mil Arredondou 50 mil 50 mil 50 mil 50 mil 50 mil 500 Carro de 78 mil 50 mil 50 mil 50 mil E vou vender online 1 50 mil 500 É venda E 1 51 51 mil 51 mil E vou vender online 1 51 mil É venda online 2 51 mil E 5 51 mil E 5 mil 51 mil Vendida online Vendida online Obrigado Continuando Lote 71 É uma spin Do Banco Bradesco Documentação 30 Dias úteis Chegou Encostou Funcionou 26 É confirmado Online E vamos em frente 26 Para começar E 500 Já tem online E vamos lá 26 e meio Na spin 26 e meio Uma LTZ 1.8 Automática 27 E 500 No auditório E 500 E 500 Vamos em frente 27 e meio Olha que beleza 27 e meio Mais um pouquinho Vou vender 28 28 mil 28 mil Na spin Vamos lá 28 e meio 28 e meio 28 e 500 500 na spin 28 e meio Lote 71 28 e meio E vou vender Vou vender Olha a oportunidade 29 Daí pra frente Quem paga mais Leva 29 mil 29 mil Tá só no online Vou vender Vou fechar E vou vender online 29 e meio 29 e meio 29 e meio Lote 71 29 e meio 29 e meio 30 30 30 30 Quem paga mais Leva Carro de 60 mil Reais 30 mil E 500 500 500 E vamos em frente 30 mil E 500 Na spin 30 mil E 500 500 pra vender online E online 30 mil E 500 Uma 30 mil E 500 Eu vou fechar E vou vender online E um 31 mil 31 mil Tá só no online 31 mil Vamos em frente 31 mil 31 mil 31 mil É venda online 31 mil Uma 31 mil E 500 E 500 Online 32 32 32 32 32 E vou vender online Uma 32 mil Vou vender online 32 mil Uma 32 mil É venda É venda 32 e meio 32 e 500 É venda online 32 e meio 32 e meio E vou vender Uma 32 e 500 Vou vender online 32 e meio Duas Três 33 33 Online 33 33 33 E vou vender online Uma 33 mil É pra vender online Duas Parou Não mais E 500 E 500 500 34 mil 34 mil 34 mil 34 mil E vou vender online Uma E 34 4 mil Duas Parou Não mais E 34 E 500 E 500 500 E vamos em frente 34 e meio 34 e meio 34 e meio Uma 34 e meio Eu vou vender Duas Parou Não mais E 34 mil E 500 Vendida online Obrigado Lote 109 É um Renault Sandero 2 mil E 11 E 11 Ano e modelo E eu tenho Quanto pra começar 13 800 13 800 No Sandrinho No Estado E vou vender 14 mil Leva Metade do preço Tá barato Também não tá lá Essas coisas Tá estragadinho Vou pegar 12 mil Condicional É melhor 12 12 Aí ficou bom Tabela é 27 E 700 Ó Vou pegar 11 mil Nele Não 8 8 não dá 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 Vou pegar 10 10 eu pego 10 10 eu levo 10 Não é Eu tenho um limite Aqui ó Já Tá abaixo do limite 10 mil Condicional Uma Mas ainda Funciona Isso aqui é o que? Isso é completo É Direção Ar, vira e trava Completinho 10 mil Condicional Uma 10 mil Condicional Duas Vou sair de nove Você vai perder o carro 9 mil Já tem o condicional Aqui Vamos lá 9 mil Vou levar condicional Daí pra frente 9 mil 9 mil Vou levar condicional 9 mil Uma 9 mil Vou condicional Sandero Duas E 9 mil Condicional Vamos tentar De repente Se liberar Ótimo Vamos pro lote 110 É um Palio Fire Olha que beleza O palinho Fire De senhores 2015 Dezesseis E eu tenho Quanto pra começar Vou sair nele De Dezoito mil Dezessete Oitocentos Vou pegar Dezoito mil Condicional Dezoito mil Dezoito mil Vou pegar condicional Uma Dezoito mil Vou levar condicional Duas Alguém Confirma É no estado Vamos pegar Quinze mil Nele Que o motor Tá travado Quinze mil Catorze Oitocentos Quinze Nesse Aí ficou bom Pode pegar Que vale Se liberar 15 mil Vou condicionar Uma Quinze mil Duas Vou deixar em aberto Online Online Vou levar condicional Uma Quinze mil É condicional Duas E quinze mil Condicional Vamos tentar De repente Libera Ótimo Lote Lote Cento e vinte e dois É uma Tiguan É uma Tiguan Dois mil e dez Dois mil e onze Manual Manual do proprietário Automática Tiguan Dois mil e dez Dois mil e onze Lote Cento e vinte e dois Trinta e seis e meio Já tenho confirmado Na Tiguan Olha que beleza Trinta e seis e meio Trinta e seis e quinhentos Quinhentos Vamos lá Trinta e seis e meio Na Tiguan Trinta e seis e meio Trinta e seis e meio Mais um pouquinho Vou vender Trinta e seis e meio 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 Olha que beleza Carro dois mil e dez Dois mil e onze Dois mil e onze Por trinta e seis mil e quinhentos Uma Trinta e seis e quinhentos Vou levar condicional Vou levar condicional Online Online Trinta e seis e meio Mais um pouquinho Vende Vamos de duzentos Vamos de duzentos Trinta e seis e meio Trinta e seis e meio Trinta e seis e quinhentos Quinhentos Vou pegar condicional Online Uma Trinta e seis e meio Ainda é condicional Online Duas Online E trinta e liberou E vou vender Vou vender Vou vender Vou vender online Trinta e seis e meio É venda Vou vender online Trinta e seis e meio Uma Trinta e seis e meio Vou vender online Uma Trinta e seis e meio E vou vender Duas Online E trinta e seis mil E quinhentos Vendido Online Obrigado Lote 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 1, 2, 5 É uma Toyota É uma Hilux Ela é flex Dois Mil e quinze Quinze É ano E modelo Olha Que Beleza Ano E modelo Manual Do proprietário Automática E eu vou sair Nela De Setenta e sete mil Setenta e seis e meio Setenta e seis e Quinhentos Quinhentos Setenta e sete mil Setenta e sete mil É só confirmar Eu vou levar um condicional Ela é quatro por dois SRV Setenta e sete mil Leva condicional Setenta e sete mil Setenta e sete mil Alguém me confirma Uma Setenta e sete mil Na Hilux Alguém me confirma Duas Alguém tem interesse Setenta e sete mil Setenta e sete mil Vamos lá Setenta e sete mil É condicional Uma Setenta e sete mil É condicional Vamos tentar Online Uma Setenta e sete mil Duas Setenta e sete mil Condicional Vamos tentar Vamos por lote Um dois meia É outra Toyota Só que essa é uma SW4 Oitenta e sete mil E quinhentos pra começar É uma SW4 Hilux SRV Quatro por quatro A diesel Documento pronto Sete lugares É o carro né É o carro Oitenta e sete e meio Pra começar Oitenta e sete e quinhentos Na SW4 Oitenta e sete e meio Vamos lá Oitenta e sete mil E quinhentos Quinhentos E vamos em frente Oitenta e sete e meio Oitenta e sete e meio 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 pra iniciar Oitenta e sete e meio Na SW Oitenta e sete e meio Oitenta e sete e meio Oitenta e sete e meio Oitenta e oito mil Então, é para vender, é só confirmar que já leva hoje a SW4SRV 4x4, 88 mil vende agora, 88 mil é só confirmar, 88 mil, uma, 88 mil vende agora a Hilux, a Diesel, alguém confirma? Sete lugares, sete lugares, alguém confirma? 88 é venda, vou pegar condicional nela, 83 mil, 83, 82 e meio, 83, aí, está maravilhoso o preço, pode pegar, 83 mil condicional, uma, 83 mil leva condicional, duas, online, 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 vou levar condicional, uma, 83 mil, vou condicional online confirmado, duas, parou, e 83 mil, condicional online, obrigado, lote 133, é um caminhãozinho, é um Hyundai HR, direção, vidro, 74 e meio é a saída, ele funciona? Funcionando, não vai passar aqui, né, por causa do Diesel, ele é funcionando, está no chassi, 74 e meio para começar, olha que beleza, caminhão de quase 100 mil reais, 74 e meio no caminhãozinho 18, 19, 74 e 500, 500 e vamos em frente, 74 e meio, 74 e meio, é só confirmar, é só confirmar 75, é venda, é isso? E vou vender por 75 mil, uma, alguém tem, e vou vender online, 75 mil, é venda online, 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 75 mil, para vender online, e vou vender online, 75 mil, e 500, e 500 está só no online, Vou vender online, e vou vender online, e vou vender online, uma, 76, 76, 76 e meio, é para vender online, uma, 76 e meio, e vou vender online, duas, e sete, 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 e sete 77 mil, 77 mil, uma, 77 mil e vou vender online, uma, 77 mil e 500, e 500 online, e 500, 500, tá só no online e vou vender, uma, 77 e meio no caminhão e vou vender, duas, 78, 78 no Hyundai HR, 78 mil é venda online, uma, 78 mil, 78 mil, duas, e 78 e 500, e 500 online, 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 e 78 e meio, uma, 78 e meio, duas, 78 mil e 500, e 79 mil, 79 mil, uma, 79 mil no caminhãozinho, uma, 79 mil, duas, e 500, e 500, e 500 online, 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 79 e meio, uma, 79 e meio, eu vou vender, duas, parou, e 70, e 80 mil arredondou, 80 mil, 80 mil, 80 mil arredondou, e vou vender online, e vou vender online, e 500, e 500, 500 online, 80 mil e 500 no caminhãozinho HR, 80 mil e 500, uma, 80 mil e 500, e vou vender, duas, e 80 mil, e um, 81, 81, 81, 81, uma, 81 mil, 81 mil, uma, 81 mil, 81 mil, 81 mil, uma, 81 mil e vou vender, duas, 81 mil e 500, e 500 online, online, 81 e meio no caminhãozinho, 81 e meio, uma, 81 e meio, e vou vender, duas, 81 mil e 500, 82, 2, 82, 2, 2, 2, 2, 2, 2, online, e vou vender, uma, 82 mil é venda, duas, e 82 mil, Vendeu? 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 Vendido online, obrigado, 82 mil, vamos em frente, lote 143, é um Jetta, Jetta, Manual do Proprietário, e eu vou sair de quanto nesse Jetta? 32 e meio, 32 e meio, 32 e 500, 500, 32 e meio, 32 e 500, 500, e vamos lá, vou levar 33 condicional, 33 mil, vou levar condicional, 33 mil, vamos lá, 32 e meio, 33, 33 mil, vou pegar condicional online, presencial por apenas, 33 mil, uma, 33 mil, eu levo condicional, alguém me confirma, olha que oportunidade, 33 no Jetta, alguém vai, confirmar? Manual do Proprietário, documento pronto, não há interesse, 33, deixa em aberto, Vou deixar em aberto, 30 mil, também está no limite, 29 e meio, 30, é só confirmar que eu condiciono, 30 mil, Jetta, 2.0, uma, 30 mil, leva condicional, não há interesse? Tabela 53, vamos colocar então, 28 mil, aí menos não dá, 27 e meio, 28, para tentar, se alguém confirma, eu encaminho para o banco, se não, próximo leilão, alguém confirma? Online, 28 mil, vamos tentar, condicional online, uma, 28 mil, é condicional online, duas, e 28 mil, condicional, vamos tentar, Lote 144, é um Onyx, Lote 144, é um Onyx, 1920, 42 e meio, para começar o Onyx, 42 e meio, 42 e meio, 42 e 500, 542 e meio no Onyx, é um LT3, 2019 e 2020, 42 e meio, 42 e meio, manual do proprietário também, completinho, completinho, documento disponível, 42 e meio, 42 e meio, 42 e meio, uma, 42 e meio, 43, vou vender, não, condicional, 43 é condicional, Alguém confirma, 43 mil, condicional, 43, já tenho 43 e vou condicionar, uma, 43 mil, duas, e 43 mil, condicional, está bem próximo, só aguardar, Vamos para um 45, é uma Spin 1.8, LTZ, automática, e eu vou sair nela de 33 mil, para condicionar, 32 e meio, vou pegar 33 mil nela, 33 mil, leva condicional, Condicional, alguém confirma, olha que beleza, 33 mil, condicional, tabela, 49,8, 50 mil, vamos colocar 30 mil nela, aí menos, 30 mil, vou condicionar, 29 e meio, 30 mil, 30 mil, vou levar condicional na Spin 1, 30 mil, é condicional online ou presencial, 2 e 30 mil, vou deixar em aberto, 30 mil a Spin, lote 151, É um bravo, é um bravo, 2 mil e 14, 14 anos em modelo, e eu vou pegar nele, 18 mil, para começar, 17, 800, 800, vamos lá, 17, 8, 8, 8, 8, 8, 17 mil e 800, vou levar condicional, 18 mil, 18 mil é condicional, Online ou presencial, 18 mil no bravo, 18 mil, 18 mil, alguém me confirma, 1, 18 mil, alguém me confirma, online ou presencial, 2, alguém tem interesse, 18, não há interesse, vamos tentar, Vamos tentar, 16 mil, aí ficou bem abaixo, hein, 15, 816, aí ficou bom, hein, 16 mil condicional, alguém me confirma, online, vou levar condicional online, online, 16 mil e 200, E 200 online, 400 online, olha que beleza, 16 e 400, 400 para condicionar, 1, 600, 600, 600, 1, 16 e 800, e 8, 8, 8 é condicional, 1, 16 e 8, 8 é condicional, 1, 16 e 800, 2 e 17, 17 mil, está só no online, 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 1 e 17 mil, 200, 200, 200, 200 é condicional, 1, 17, 200, 200, É condicional, 1, 17, 200 é condicional, 1, 17, 200 é condicional, 1, 17, 200 é condicional, 1, 17, 400 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 é condicional, 1, 17, 800 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 é condicional, 1, Obrigado. Continuando um 5.3. É um C3 aqui no telão. É um C3. E eu vou pegar nele. Vou sair de 15 mil nele. 14.800, vou pegar 15 mil, 15 mil no C3, é condicional. 15 mil, 15 mil, vou condicionar uma. 15 mil, 15 mil, leva condicional no C3. Duas. Alguém confirma? Pode ser. Vamos tentar 13 mil. 13 condicional. É só confirmar. 12.813. Aí está excepcional. 13 mil, uma. Vou levar condicional 13 mil online. Online, online, vou condicionar uma. 13 mil, 13 mil, vou condicionar duas. E 13 mil? 200. Duzentos online, online é condicional uma. 13 mil, vou levar condicional online uma. 13 mil, 200 é condicional duas. E 13 mil e duzentos? Condicional. Obrigado. 3 mil, 200. 4 mil, 2 mil. 4 mil, 3 mil, 0, 3 mil. E, em seguida, o timing, da espécie. Obrigado.